Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! No vídeo de hoje, eu e a Maria Clara... Ué, cadê a Maria Clara? Maria Clara! Oi, gente! Agora sim a gente pode começar o vídeo. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aproveita, dá o celular, se inscreve no canal, ativa o sininho e dá uma passadinha lá no Mundo da Maria Clara Almeida, que tem vídeos muito legais. E, gente, se inscreve no canal, porque não tá dando certo, mas tá crescendo muito, eu gosto muito do canal. Gente, pra você se inscrever no canal, se você não sabe, é só clicar no botãozinho vermelho... E deixar ele cinza, né? É, e ativar o sininho. É aquele sininho que aparece. É, aí quando ele tiver dois contínuos, aí já tá escrito, né? Aí você deixa seu like. Gente, não importa o tamanho do ovo, né, Maria? É o pequeno do... O pequeno. O pequeno. O pequeno. Gente, não importa o sininho. Desse tamanho, o maior quinto desse tipo. Gente, o que importa o tamanho do ovo? É o verdadeiro significado da Páscoa, né, gente? Passagem. É a passagem de quem? Jesus, né? Entre a morte, a vida e a morte, né? E ele ressuscitou. E ele ressuscitou. E ele ressuscitou. Ressuscitou. Gente, não importa o brinquedo tem dentro. Porque tem muita gente que eu vejo lá na escola inteira, na hora do recreio, pode ser em qualquer lugar. Eu vejo e fizendo. Aí eu ganhei ovo de Páscoa. E foi minha mãe que comprou. Ai, a mãe daquela menina não comprou nem pra ela. Gente, não façam isso. Isso será uma mostragem que tem na escola. Né, Maria? É sim. Na nossa sala tem várias pessoas que fazem isso. Então, vamos tirar Joguembo pra pequenininha abrir primeiro. Joguembo. Ela vai abrir primeiro, gente. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui. Acho que é bem duro esse negócio. Não é? Uh, é muito galatinho, né? Nem sabe onde é que começa aqui. Puxa em qualquer lugar. Uh, eu acho que é ovo já. Vamos ver se é desativamente. Ovo já viu, né? Desativamente, realidade. Só vê que é isso. Ótimo. Gente, é um pedaço do pé. Por isso que tava meio... tava pazinho em dia, né? Ô, gente! Eu só ganhei com bumbum. Você, Dadama, fica feliz agora. É! Produção! Pega um prato aí pra mim. Ai, gente! Produção, né? Vai danou. Traz aí, produção, tá? Vai, minha. Vai danou. Vai danou. Vai danou. Vai danou. Valeu, produção. Ah, meu. Já veio quebrada a peste. Aqui, ó. Um pedaço do... Um negócio de peço. Quebrado. Eu também te cura de começo. Tá quebrado. Que eu sabia que não quebrado. O blog caiu umas 300 pesos. Ui, não perdeu nem eu abrir. Ó, o bicho abriu sozinho. Ó, gente. Eu também ganhei um bombom. Ah, um granada, um pouco assim do meu. Ó, uva. Então esse foi o vídeo. Ah, o bicho vai dar sol também. Vamos ver essa bomba. É bom. É bom. É bom. É bom. Espera. É bom, gente. Então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou já deixe seu like, se inscreve no canal e dá um passarinho de luta na Ana Maria. Vou deixar aqui na descrição. Beijo e tchau.